Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim responder um love drama. Se você não me segue, me segue lá no Instagram pra poder mandar seu love drama. Eu abri uma box de perguntinhas lá e eu recebi algumas perguntinhas. E eu vim responder essa aqui. E essa aqui tem se repetido muito nessas boxinhas aqui, então eu resolvi responder. A perguntinha é a seguinte. Na verdade, não é uma pergunta, é um drama, né? Medo de terminar um relacionamento e me sentir só. Cara, que drama, né? Que drama! Muitas e muitos de vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. E não só quando você tá num relacionamento. Tinha outra menina que falou assim, ó. Parece que preciso de alguém pra me sentir completa. Não fala meu nome, Tata. Não vou falar teu nome, meu amor, não se preocupa. Mas esse lance da gente ficar com medo de ficar sozinha é seríssimo. E não adianta eu vir aqui falar. Ai, basta você ter amor próprio. Nossa, nada a ver isso aí. Você não tem que depender de ninguém. Você tem que seguir sua vida, seja mais você. Ai, eu queria ter um monte de gente aí fora pra ti. Não adianta, né? Eu sei que não adianta. Porque quando a gente tá nesse tipo de situação, é uma coisa muito delicada que a gente tem que vir trabalhando, ó. Lá de dentro. Talvez buscar lá atrás. O que que aconteceu? Por que que tu se sente tão só? O porquê que esse medo de ficar sozinha? Por que que a gente tem medo de ficar sozinha? Já passou por alguma fase? Agora eu tô falando com você aí, né? Que se interessou pelo tema. Que tá precisando de ouvir isso. Por que que tu se sente sozinha? Por que que tu se sente sozinho? O que que acontece, cara? Já parou pra pensar? Foi alguma coisa da tua família, às vezes? Uma mãe, um pai aí, que te fez falta? Às vezes é isso. É medo lá atrás. Tu entende que o problema não tá aqui. O problema não tá agora. Agora, eu tenho certeza que tu te vira ou que tu ia se virar muito bem. Falando com quem já tá num relacionamento ou quem ainda... Ou quem não tá e se sente sozinho, sabe? Tenho certeza que tu ia se virar muito bem ou que tu se vira muito bem sem ninguém. Pra que que tu precisa de alguém? Pra ser companhia? Tem um lance que eu concordo contigo. Concordo muito. Eu tô num relacionamento há muitos anos. Então, eu quase não lembro como é ficar me sentindo sozinha. Sabe assim, sozinha. Completamente saber que daqui a uns dias eu vou estar sozinha. Eu não lembro, vou ser sincera com vocês. Não vou ficar aqui dizendo que, ai, nossa, eu tenho muita experiência com isso. Porque eu fui solteira até meus 20 anos, quase. E a lembrança que eu tenho é essa. Até lá. E o que que eu fazia quando eu tava me sentindo mal? Eu ia procurar outra pessoa. Eu ia procurar uma amiga, normalmente. Pra fazer companhia. E eu fico pensando várias vezes se hoje, se fosse hoje em dia isso, né? Se eu ia procurar alguém ou se de fato eu ia curtir minha companhia. Porque, já falei pra vocês, né? Eu me conheço cada dia mais. E o que eu achava que eu me conhecia há um tempo atrás. Hoje eu vejo que eu não me conhecia. E eu acho que hoje eu reagiria diferente. Hoje eu ia tentar mesmo dar uns colezão. Eu mesma. Sair pra jantar fora eu e eu mesma, sabe assim? E me curtir minha própria companhia mesmo. Porque tem vantagens. Tem muitas vantagens de estar sozinha. Tem muita gente. Meu Deus, tu acorda. Tipo lá, tô afim de ir na praia. Vou, tô afim de um centro. Tô afim de andar de baixa. Tô afim de correr. Me curtir com o gato. Tô afim de nada. Tô afim de fazer o dia inteiro de pijama dormindo. Eu não quero fazer almoço. Não quero comer. Hoje eu quero só comer doce. Sabe assim esse tipo de coisa? Que tem dia que quando tu tá num relacionamento... Por exemplo, essa pessoa que me mandou essa pergunta aqui. Quando tu tá num relacionamento, tem coisas que a pessoa não agrega. Então eu vou vir com aquela teoria bem dos antigos mesmo. Que é, coloque na balança. Mas é real, gente. Coloca na balança. Vale ou não vale? A pessoa que tá do teu lado, ela é tão ruim assim. Ela te atrapalha? Ela te segura? Ela não deixa tu fazer todos os teus planos? Ou não? Sabe por quê? Porque às vezes o problema não tá na pessoa. Às vezes o problema tá em ti. Às vezes tu não tá se sentindo livre. E não é por causa da pessoa, sabe? Não é. Às vezes diz mais respeito a ti, contigo mesmo. De fazer coisas e que vão te libertar. De fazer coisas que tu vai se sentir feliz, completa, útil. Diz mais respeito a isso do que aquela pessoa. Aquela pessoa. O quanto que aquela pessoa te atrapalha? É essa pergunta. Sabe por quê? Quando tu escreveu, tu escreveu assim, né? Medo de terminar um relacionamento e me sentir só. Se tem medo de terminar, é porque não é tão ruim, né? Tem uma teoria que fala assim, ó. Quando tu tá na dúvida entre duas coisas, tem duas coisas, né? Se eu tô na dúvida entre as duas, é porque uma não é tão boa assim. Ou uma não é tão ruim assim. Porque quando a gente tá na dúvida, é porque é parecido. É porque é parecido. Se uma das coisas fosse muito boa, tu não ia ter dúvida. Tu ia ter certeza. Tu ia pensar, ah, não, é isso que quer. Então, na minha concepção, o medo não é de se sentir só. Não é. O medo é de se arrepender que aquela pessoa era boa e tu deixou ela ir. Ou pior, tu empurrou ela pra ir. Porque concorda comigo que o medo não é de ficar sozinho, de ficar sozinha. Tu não tem medo de ficar sozinha. O medo é de tu perder a pessoa. Aí entra uma outra parada que é a gente ser egoísta, né? Da gente querer que a pessoa esteja ali, mesmo tu querendo que ela não esteja. Nossa, cara, isso é muito delicado. A maioria das pessoas que me manda coisas falando sobre querer terminar e que tá confuso e que não sabe o que que faz e tal, é essa descrição, né? Porque é essa a sensação. É essa a sensação. Quando tu tá com um relacionamento que não tá legal e tu tá querendo terminar, é medo. Mas nem sempre o medo é de se sentir sozinho. Às vezes o medo é realmente de perder o outro. O medo é realmente uma dúvida, não um medo. Concorda? Então fica aí minha reflexão. Vamos distinguir medos. Do que que é o medo? É medo de ficar sozinho? De ficar sozinha mesmo? Então vamos trabalhar esse medo aí. Não tem que ter medo, não. A vida tá aí, o mundo tá aí. A gente não vai ser grudado por ninguém, aquela coisa. Ou o medo é de perder a pessoa e ela ser valiosa, mesmo. Valiosa que eu digo é ela te fazer bem. Ela ser tua parceira e tu tá tipo de saco cheio de outras coisas. Ah, eu tentaria mudar, começar a me mudar por dentro, sabe? Aos pouquinhos, fazer tudo diferente. Conversar com a pessoa, dizer, olha, tô meio saco cheio, tô meio chata. Não, pra mim não tá legal o nosso relacionamento, mas o problema eu acho que não é tu. O problema sou eu. E eu não tô afim de terminar. Tô afim de tentar. Tentar resolver isso aqui, tentar dar uma chance pra nós dois. Pelo carinho e respeito que eu sinto por ti, pelo carinho e respeito que tu se sente por mim, eu quero tentar, mas eu preciso da tua ajuda. Porque pra mim não tá legal e eu não tô sabendo identificar. Eu pensaria bastante sobre isso. Talvez com um vídeo mais assim, ó, jogando uma reflexão aí no ar, né? Pra vocês pensarem, repensarem. Foi respondendo essa pergunta dessa pessoa, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês a refletir, a pensar um pouquinho mais sobre isso. Porque eu recebo muito isso, gente. Muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de assistir esse vídeo aqui também, mais vídeos nessa playlist, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Tá bom? Foi isso. Um beijo. Tchau! Tchau!